Música Me tendo a humildade, mano, esse é o plano, mano Não deixe o meu ego ir primeiro Sempre quero mais, 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 ande por cima Não para, eu sempre sou certeiro Sério que nessa altura desse campeonato Tu ainda não acredita em mim Vou ter que te provar financeiramente Passar com a Ferrari ou comprar gente skin Na verdade, ainda não te provar nada Sei que meu sucesso vai falar por mim Quando tu me ver com 3K no pescoço Sorriso no luto, tu vai pensar sim Que eu sou demais pro seu quintal Mas tu percebeu quando eu...